E saudade A mais querida Que viver a vida Lá no interior Brincar de esconde Cabra cega Quem é que não lembra Seu primeiro amor O festejo Da padroeira Na porta da igreja Dava gosto ver O piquenique Com os amigos Quem diz que eu consigo Um dia esquecer A noite ia pro bailinho Dançar coladinho Até o amanhecer E saudade De tudo que por clá deixei O mundo simples Que sonhei Será que ainda vive lá Pra me esperar Essa tarde Felicidade No meu peito O sertanejo É desse jeito Jamais esquece O seu lugar O festejo O festejo Da padroeira Irá na porta Da igreja Dava gosto ver E o piquenique Com os amigos Quem diz que eu consigo Um dia esquecer A noite ia pro bailinho Dançar coladinho Até amanhecer Até amanhecer E saudade É desse jeito Jamais esquece O seu lugar É saudade É saudade De tudo que por lá deixei O mundo simples O mundo simples E saudade De saudade De saudade De saudade A CIDADE NO BRASIL